Fala Pipocas! E hoje eu vou mostrar o meu top 10 das minhas animações favoritas da Pixar. Então antes do vídeo começar, já vamos deixando o like para ser meus Pipocas da Hora. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e para ganhar uma pipoca em Guaraná. E também se inscreva nos canais parceiros, eu vou falar dois aqui, o canal do Top Cine e o canal do Sessão Unboxing. Dois canais incríveis, passe lá pessoal porque os canais parceiros valem muito a pena, né? E esse vídeo aqui foi a pedido do meu grande amigo Formiga Fernando. Então Fernando, muito obrigado por ter pedido esse top 10, né? E hoje estou fazendo aqui, né? Então aqui em décimo lugar tem Monstros S.A. Provavelmente a animação da Pixar que mais marcou a minha infância, né? E eu já fiz o review, então vou mostrar os filmes bem rapidinhos aqui. E em nono lugar, Toys Tov 2, uma das melhores animações da Pixar, sabe? Meu favorito é o terceiro filme do Toy Story, mas esse filme aqui merece entrar no top 10, né? Que é um filme muito divertido. Todos os filmes do Toy Story são excelentes, né? Então agora tem Os Incríveis 2, né? Esse filme aqui marcou... Esse filme aqui eu assisti duas vezes no cinema. É um filme excelente, assim, sabe? Ele é literalmente incrível. Então agora vem Carros 3. O meu filme favorito do Carros é esse daqui. E ele merece entrar no top 10. É um filme muito bom. E eu acho que todo mundo gosta dos filmes do Carros, né? Então agora vem Ratatouille. Uma animação que eu fiz o review ontem, inclusive. Que eu gosto bastante desse filme. Quem quiser me ver comentando mais sobre esse filme, é só ver o review que eu postei ontem, né? Se der, eu vou deixar o linkzinho aqui no card. Então aqui, em quinto lugar. Vida de Inseto. Uma das animações que mais marcaram a minha infância, assim, na minha vida. E esse filme aqui merecia ter uma continuação. E uma pena que até hoje a Disney nunca lançou e nunca vai lançar o Blu-ray desse filme, né? Infelizmente. Em quarto lugar. Viva a Vida é uma Festa. Uma das melhores animações da Pixar. Eu assisti no cinema. E me surpreendeu bastante. O visual do filme é incrível. E eu não tenho certeza, mas eu acho que eu nunca fiz o review desse filme. Me corrijam lá embaixo, porque eu não tô lembrando. Em terceiro lugar. Toy Story 4. Que ele merece entrar aqui no top 10, na minha opinião. É o melhor filme do Toy Story. Ainda o terceiro. Mas esse filme aqui é excelente. E na minha opinião. É o segundo melhor filme do Toy Story, né? Então, em segundo lugar. Essa animação aqui, que é a minha animação favorita. De todos os tempos. Vai ser, provavelmente. Mas não a minha favorita da Pixar. Que é Dois Irmãos. Uma Jornada Fantástica. Esse filme aqui é excelente, assim, sabe? É... Todos nós... Acho que todo mundo gostou desse filme. Pouca gente não gostou. Então, né? Merece o segundo lugar. Inclusive, Dois Irmãos. Dois discos. Segundo lugar. Então, aqui, em primeiro lugar. Tem essa animação aqui. Que eu nunca fiz o review. Que é o Ali. Que essa animação aqui é espetacular. O personagem, o Ali. É um personagem muito carismático. Mesmo que ele não fale nada o filme inteiro. E é um filme excelente. Que merece estar no primeiro lugar. E que eu acho... Eu nunca fiz o review. Infelizmente, né? Então, esse foi o top 10 da Pixar. Comentem aí embaixo. O top 10 de vocês. Eu quero muito ver o top 10 de vocês. Então, foi esse vídeo, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Passa nos canais, parceiros. E... Tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.